Eu queria fixar esse comentário, vou deixar ele aqui, porque o que acontece, meus amores, bom dia. Eu estou ao vivo aqui agora, deixa eu mostrar aqui pra vocês, dá tchauzinho pro povo. Eu estou ao vivo aqui na comunidade Humano 5D, e hoje é então o nosso primeiro dia da jornada de volta pra casa, da jornada para casa, que é a história do Michael Thomas e os sete anjos. Então, pra todos que estão na comunidade, eles irão participar dessa jornada, que será uma jornada de sete semanas. E pra quem também não quiser estar na comunidade, mas tem a oportunidade de participar. Mas eu escolhi aqui, minutos antes, eu estava aqui, uns 15 minutos antes de entrar, veio pra mim, pra eu fazer exatamente como eu fiz da última vez, quando eu fiz essa entrega dessa jornada, que eu fiz ela, o primeiro encontro, eu fiz ele ao vivo e disponível para todos, e é o que eu vou fazer aqui agora. Então, se você quiser ouvir o início dessa jornada, fica aqui comigo, e sente no teu coração se você depois vai escolher continuar essa jornada ou não, certo? Mas o meu foco vai estar aqui, nesta câmera, falando com eles e vocês aqui, de frente comigo, o máximo que der, que é o que eu consigo nessa mesa gigante, desse tamanhozinho, que eu arrumei pra botar meu computador aqui, certo? Então, bora lá. Então, vamos, meus amores. Então, a partir de agora, está dada a largada pra nossa jornada de volta pra casa. Então, pra vocês que eu tenho certeza que ouviram aqui ou leram o início dessa jornada, logo no começo, ele diz assim, esta é a história de Michael Thomas, e somente o nome de Michael Thomas já traz pra nós alguma consciência, porque Michael representa a energia de Arcanjo Miguel, e Thomas representa a energia de São Tomé. Então, essa dualidade já começa dentro do nome Michael Thomas, que é um humano espiritual, que, ele diz bem assim no livro, eu anotei algumas coisas, que é um, deixa eu ver onde que eu coloquei, aqui ó, é um humano espiritual que sempre duvida da sua capacidade de se mover para uma nova era, que sempre duvida das suas capacidades multidimensionais. Agora, eu te pergunto, o quanto de você tem de Michael e o quanto você tem de Thomas? O quanto você realmente, aqui, pra todos vocês que estão aqui, e pra todos vocês que me acompanham, vocês sabem já que nós somos seres espirituais, que nós não somos só um corpo. Aliás, eu acredito, será, eu acredito que a grande, uma grande parte da humanidade entende que são seres espirituais. Até mesmo aqueles que dizem que a vida é só essa daqui, é esta vida, não tem outras, entende? Dentro da minha família aí, tipo assim, 95% da minha família é essa crença que paira lá. Então, que eu tenho este corpo, que esta é a minha única vida, entende? Minha única experiência, mas independente disso, quando este corpo se for, eles acreditam sim, que tem uma alma. Esta alma ficará adormecida e será julgada de acordo com os feitos desta vida. Então, esta alma será direcionada para um lugar chamado inferno, ou direcionada para um lugar chamado céu. Mas mesmo assim, essas pessoas acreditam que tem uma existência espiritual. E quantos de nós, aqui, então, que vamos um pouco além, que sabemos que temos uma existência espiritual, que esta vida específica neste corpo que nós estamos agora, não é a única vida, que nós já vivemos muitas e muitas e muitas outras vidas, entende? Mas, o quanto nós negligenciamos todos os potenciais que, sendo seres espirituais e mais que espirituais, multidimensionais, o quanto nós negligenciamos isso, o quanto nós duvidamos disso, como São Tomé, eu preciso ver para crer. Quantas coisas, na sua vida, você ainda está precisando ver para crer? Quando, talvez, você também já tenha entendido que é preciso crer para ver. Porque você manifesta aquilo que você é, aquilo que você acredita e não manifesta para depois acreditar. Então, quantas coisas, hoje, você está manifestando e vivendo na sua realidade que não são coisas que você gostaria de viver, mas que são coisas que você acredita. Porque se você não acreditasse, não estaria na sua frente. E quantas coisas você quer ver e não consegue ter e ver na sua realidade porque você não consegue acreditar. Então, esta é a dualidade pela qual, da qual vem esse nome, então. Para vocês já irem percebendo que, nas entrelinhas deste livro, tudo tem um significado. Basta você ter olhos para ver. Entende? O próprio nome já te mostra isso. Michael, o ser espiritual. Michael, Arcanjo Miguel. E Thomas, o São Tomé. O quanto nós ainda estamos nessa dualidade. Então, o convite dessa jornada é pegar este Michael, pegar este São Tomé, vamos dizer assim. Pegar São Tomé e colocar numa jornada onde ele começa a se reconhecer como um ser espiritual. E ao final dessa jornada, ele simplesmente começar a viver como um ser espiritual, como nós dissemos aqui no nosso último encontro, né? Estava até conversando com a Rejane, é trazer este céu para a Terra. É viver este céu na Terra. É viver essas multipotencialidades, essas habilidades e capacidades multidimensional, de um ser multidimensional que sou, na Terra. E parar de ficar esperando ir para um outro lugar, para poder vivenciar isso. Certo? Então, hoje será o início da jornada. E nós não vamos muito longe com ela, não. Nós só vamos ficar no primeiro momento desta jornada, onde conta-se a história de Michael Thomas. Antes até mesmo dele encontrar o primeiro anjo, que é o branco. Antes mesmo dele encontrar o primeiro anjo no hospital, onde ele está. A gente vai ficar aqui. Porque para que você comece uma jornada de transformação profunda, que é o convite dessa daqui, você precisa saber onde você está. Você precisa olhar para você e entender como você está. Então, vocês já viram, isso é ensinado dentro de cursos de marketing digital. E eles chamam de a jornada do herói. E eu acho muito legal e muito relevante olhar para isso agora dentro do nosso contexto. Porque todo herói, né, a jornada do herói, todo herói começa com um chamado. Toda jornada, na verdade, toda jornada começa com um chamado. E cada um de vocês ouviram esse chamado está aqui. Na verdade, vocês não ouviram um chamado para a jornada do Michael Thomas e nem para a comunidade. Vocês já ouviram um chamado há muito tempo. E a jornada do herói, ela acontece assim. O herói ouve ou sente um chamado. Olha lá para o... vamos olhar para isso no filme do... Quem já assistiu Senhor dos Anéis? Mas muitos filmes é isso, entende? Mas Senhor dos Anéis. O Frodo vive uma vida comum lá no condado, entende? Junto com os outros... nem sei como é que é eles lá, eles são os... esqueci. É o... não interessa também. São lá os gnominhos, mas depois esqueci como é que é o rolê dele. Os hobbits, os gnominhos. Lá no condado, né? Os hobbits. Uns serizinhos insignificantes, não tem nem tamanho de gente. Só vive ali, né? Tipo assim, a vida no condado era muito boa. E então, antes do chamado, existe a historinha do homem comum. É o homem comum. Certo? O Frodo no condado. De repente, chega lá o mentor. O mago. E algo acontece antes disso. Existe um anel. Este anel é muito perigoso. Este anel muda as pessoas. E Frodo tem contato com o anel. É ali que começa. Entende? Toda a historinha. Chega o mago. Acontece o rolo com o anel. Frodo é o único que consegue ficar com aquele anel pendurado nele sem ser corrompido por ele. Então, é o chamado. É só você que pode levar este anel de volta. Não tem outra pessoa. E há um momento que você recusa este chamado. E depois tem um momento que você vai aceitar o chamado. E daí tem um momento na aceitação do chamado que vai aparecer o mentor para você. Então, olha para o Michael Thomas. A história do Michael Thomas começa a vida de um homem comum, incrédulo de tudo. Entende? Essa é a história de Michael Thomas. Ele está lá vivendo uma realidade, como diz no livro. Uma realidade de fotocópia. A vida dele é a mesma vida da máquina de tirar cópias do escritório que ele trabalha. Reproduzindo tudo. Ele diz assim. A vida... Michael Thomas está vivendo uma vida parecida com uma máquina de fotocópias. Todos os dias, duplicando tudo e sem nenhum propósito. Esta é a vida do humano na terceira dimensão. De muitos humanos na terceira dimensão. Vivendo, duplicando tudo. Aprisionados dentro de uma realidade dual. Portanto, você começa a olhar, então, agora áreas da vida. E eu quero que vocês anotem isso. Como é que era o trabalho do Michael Thomas? Ele trabalhava num lugar como um vendedor. Ele ficava... É um lugar, tipo telemarketing, vendas. Onde as pessoas eram divididas em baias. Um cantinho, um quadradinho de menos de um metro. Com alguma coisa mais elevada, assim. Pra que você tivesse a sensação de que você tinha um espaço só pra você. Michael Thomas trabalhava como vendedor porque esta era uma habilidade que ele tinha. Então, ele era uma pessoa bonita, né? Alto. Colocava respeito somente pela tua presença e pela tua aparência. E aprendeu a vender. Então, ele trabalhava como vendedor. Mas preso dentro de um escritório. Que ele não conseguia ver a luz do dia. Com algumas fotos e alguns objetos que ele colocou ali dentro daquele quadradinho dele. Inclusive, um ursinho. Um ursinho que ele colocou ali devido àquela coisa, tipo, que ele tinha de... Sabe? De uma necessidade de acolhimento, de ser acolhido. Então, lá no ursinho tinha uma coisa, assim. Eu não me lembro se ele escreveu ou se ele pensava. Me abrace. Me abrace. Era a única representação que ele tinha ali de um acolhimento. Que ele queria, mas ele não tinha. Os pais dele já tinham morrido. Morreram num acidente aéreo. Ele tinha 21 anos. Ele se sentia culpado porque, de verdade, ele viveu com o pai. Eu acho que era a cidade de Minnesota. Minnesota. E era uma cidade muito fria. E ele queria viver na Califórnia. E ele não entendia porque que a mãe e o pai dele escolhiam morar naquela cidade. Que pra você morrer congelado era muito fácil. Uma cidade onde poderia ter um terremoto a qualquer momento. E a mãe dele dizia que não. Que lá era maravilhoso. Que isso, que aquilo. E daí, em um determinado momento, Michael Thomas escolheu ir embora. E morar na Califórnia. Só que os pais dele... Se foram. E aí ele se sentia culpado por não ter vivido com os pais. Por ter abandonado os pais naquela cidade. Os pais dele ensinou algo pra ele. E era uma coisa que ele tinha com ele. Que era acreditar em Deus. Mas quando os pais dele se foram. Ele já... Tipo assim... Ele ia na igreja por mera formalidade. Porque na verdade ele criou dentro dele uma revolta. Que Deus é esse? Ele sempre pedia por uma vida melhor. Sempre pedindo por uma vida melhor. Orava por uma vida melhor. Mas não fazia nada. Absolutamente nada. Pra que essa vida melhorasse. Entende? A autoestima do Michael Thomas era extremamente baixa. Extremamente baixa. Insatisfeito com o trabalho dele. Totalmente insatisfeito. Insatisfeito nas relações. Porque ele tinha tido uma relação com uma pessoa. Onde inclusive ele diz assim... Ele diz assim... Eu encontrei... Que era a Shirley. Eu encontrei a minha metade. Só ela que não sabia disso. Então ele diz assim... Eu tinha uma relação. Eu me entreguei 100% nessa relação. Porque eu encontrei a minha cara metade. A tampa da minha panela. Entende? Só que o Michael Thomas... Ele tinha como referência de mulher a mãe. A mãe era a referência de mulher que ele tinha. Portanto... As relações dele... Era projetada a partir da figura da mãe. Ele tratava as mulheres do jeito que ele tratava a mãe. E possivelmente do jeito que ele percebia que o pai tratava a mãe. Mas nunca se ligou... Que ele tinha que olhar para aquela mulher e tratar aquela mulher do jeito que aquela mulher... Escolhia ser tratada. E se você ir mais profundo nisso... Você vai perceber que por ele ter perdido os pais... Ele agora... Não tinha só uma figura de mãe como a figura do feminino... Mas projetava em toda mulher a mãe. E ia pedir para que esta mulher... Inconscientemente... Pedir para que esta mulher fosse para ele a mãe que ele não tinha. Mas de certa forma ele entendeu que a Shirley era a cara metade dele. E que a Shirley traiu ele com outra pessoa. Então ela não entendeu que eles eram metadinha. Entende? Ele não entendeu. Portanto essa relação terminou e ele se afundou ainda mais na piscininha de merda. Ainda mais. Então... O Michael Thomas ele... O Crayon diz assim... O Michael ele mantinha suas feridas abertas e sangrando. E ele fazia isso de forma intencional. Porque aquilo servia muito bem para o seu propósito de continuar sendo uma vítima. O Michael Thomas morava num lugar que era um apartamento de dois cômodos e um banheiro. Uma cozinha, um quarto e um banheiro. E ele... Ele encontrou formas de economizar dinheiro. Porque dinheiro não estava fácil. Dinheiro não é fácil. Daí ele encontrou formas de economizar dinheiro. E o que ele fazia? Quando ele ia no supermercado, ele comprava comidas enlatadas. Isso é muito típico da galera dos Estados Unidos. Comidas enlatadas. Ou se você pode trazer para a sua realidade, quanto fast food. A parte do supermercado preferida é aquela parte central ali. Que eu não sei, né? Pelo menos todos os mercados que eu vou ter uma parte central onde ficam os congelados. E ali você pega tudo quanto é tipo de comidas congeladas. Enlatadas. E ele comprava, era este tipo de comida. E ele sempre, sempre, sempre comprava comidas, ele diz assim, Kryon assim, genéricas. O que que Kryon quer dizer com comidas genéricas? Ou seja, de pior qualidade. Ele nunca ia para aquela alimentação de boa qualidade. Não, ele sempre pegava os genéricos daquilo. O parecido com aquilo. É igual, tipo, me veio na cabeça agora. Tipo assim, você vai comprar um Todd, um Nescau, que meus filhos adoram esse negócio. Todd e Nescau e vai comprar aqueles outros que parecem açúcar puro. Basicamente isso. Tipo, um custa 10 reais, o outro custa 1,50. Você fala, ah, é a mesma coisa. Entende? Para quê? Para fazer render o vale refeição que ele tinha. Ele tinha um vale alimentação e este vale alimentação tinha que dar para alimentar ele o mês todo. Portanto, ele comprava sempre tudo de pior qualidade. Ele não pensava no corpo dele, ele não pensava na saúde dele, ele não pensava em nada. E isso também servia ao propósito dele de se manter uma vítima. Porque uma vez que você não cuida do teu corpo... Cara, o estado depressivo vem e muitas vezes o estado depressivo é porque você se alimenta muito mal. É porque você não come direito, é porque você não toma água, é porque você não se exercita e você entra num estado depressivo. E se você começar a olhar simplesmente para essas coisas, você sai desse lugar. Mas Michael Thomas nem olhava para isso. Porque tudo isso servia ao propósito dele. Lembra? O teu comportamento vai te levando a fazer coisas que vai sempre te manter no mesmo lugar. E então para economizar dinheiro, porque tipo, ele não pensava em algo que ele poderia criar mais. O que eu posso fazer para criar mais na minha vida? O que eu posso fazer para sair deste lugar que não me faz feliz e encontrar um trabalho que me pague aquilo que eu realmente escolho receber pela capacidade profissional que eu tenho? Não, ele não pensava nada disso. Aquilo ali é o que ele tinha e ainda tinha que dar graças a Deus, porque ele tinha aquele trabalho que permitia com que ele não morresse de fome. Na verdade, se ele morresse, seria melhor ainda. Porque ele já não aguentava mais essa vida. Né? Estava lá vivendo. E então para começar a economizar água, economizar energia, ele simplesmente teve uma ideia mirabolante. Eu não vou mais usar pratos e nem panelas. Eu vou comer essas coisas, esses alimentos dentro do próprio recipiente que isso vem. Para que eu não tenha que sujar pratos e não sujando pratos, eu economizo água, eu economizo tempo, porque eu detesto lavar pratos. E ele ainda conta isso para o melhor amigo dele e único, o John. Que era a ideia mirabolante que ele tinha para economizar. A ideia nunca era expandir, a ideia era sempre reduzir, reduzir e reduzir. E o John brinca com ele e fala assim, nossa, qualquer dia desses, você vai acabar indo morar em algum abrigo, porque assim você economiza até no teu aluguel. E ele fala isso brincando e dá um tapinha no ombro do Michael Thomas. Mas Michael Thomas olhou para aquilo e já começou a achar uma grande ideia e considerar isso como uma possibilidade. Eu moro num abrigo e acabou. Percebe? As relações do Michael Thomas já falamos. E aí, quantas e quantas feridas emocionais o Michael Thomas vinha guardando? Abertas e sangrando em cima das pessoas. Abertas e sangrando. Ele não tinha amigos. Ele não sabia nem o nome do vizinho. O vizinho não conhecia ele. Sabe o que ele achava? Porque ele foi criado em Minnesota, em uma cidadezinha pequena. Ele achava que lá na Califórnia, por ser um lugar ensolarado e tal, que as pessoas, sabe, elas viviam mais na rua e mais fazendo sei lá o quê. Então, por isso, elas não conversavam umas com as outras. Era isso que tinha dentro da cabeça dele. Então, ele não se envolvia com as outras pessoas também. Ele não conhecia. No trabalho dele, era o único que tinha amizade com ele, era o John. Mais ninguém. E esta era a vida do Michael Thomas. A nossa típica coitadolândia. A coitadolândia. E agora eu te pergunto. Dentro da jornada, esta era, então, o cenário do homem comum. Vivendo uma vida comum, em terras de coitadolândia. Na terceira dimensão, baixa e densa, muito densa. Vivendo uma realidade que ele não queria, mas achava que tinha que ser daquele jeito. Replicando tudo, todos os dias, todos os dias a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Então, para mim e para muitos de vocês, o chamado começa exatamente neste ponto. Onde um belo dia de fotocópia, onde você está vivendo a sua vida, duplicando tudo, você simplesmente para e olha. Não. A vida não pode ser só isso. A vida não pode ser só essa coisa de pagar contas, trabalhar, que nem um condenado, para pagar contas, para ter um pouquinho de diversão num final de semana, porque é isso que a grande maioria no planeta Terra espera. Uhul, cestou! Porque é o momento de ter um pouquinho de diversão na vida, porque é trabalho, é trabalho, diversão, é diversão. As duas coisas não são possíveis, entende? Você vai trabalhar, depois é se divertir. A diversão é final de semana. Para eu ter um pouquinho de diversão, nas férias ou num feriado. O dinheiro nunca chega até o final do mês, né? Você recebe hoje, dá cinco, seis dias. Já acabou o dinheiro, pagou as contas. E ó, lerê de novo. Então, eu tenho que me virar nos 30 para economizar tudo. E você vai vivendo isso, replicando, 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 até que chega um momento que você fala, ô! Pera aí! Que merda de vida é essa? Verdade? Eu passei por isso. Quem mais aqui passou por isso? De olhar e falar, que merda é essa? A vida não pode ser só isso. A vida tem que ter algum propósito. Porque até ele diz assim, ó, vivendo uma vida de fotocópia, todos os dias duplicando tudo e sem nenhum propósito. E aí é um momento em que você começa a despertar isso e falar, cara, a vida tem que ter alguma razão de ser. Tem que ter um propósito nisso. Porque se a vida for só isso, que foi exatamente o que eu fiz, porque nesse momento da minha vida, alguns anos atrás, eu estava vivendo tipo o Michael Thomas, apesar de ter muitas consciências já, apesar de ser uma leitora assídua de Louise Ray. E a Louise falava, você é 100% responsável pela sua vida. Eu já sabia, mas saber é uma coisa. Praticar aquilo que você sabe é outra, completamente diferente. Então, eu já sabia de lei da atração. Eu já sabia que eu era 100% responsável pela minha vida. Eu já sabia que eu podia conversar com as coisas. Porque eu me lembro que eu botei uma geladeira em casa para funcionar conversando com ela. Nesse exato momento que eu estava nessa piscininha de merda. A geladeira quebrada, eu não tinha dinheiro para arrumar a geladeira. Ali eu comecei a usar as minhas habilidades. Mas era uma coisinha aqui, outra ali. Eu lembro que eu abracei a geladeira e falei, amada, eu preciso de você. Eu não tenho como te arrumar agora. Mas eu preciso de você. Porque senão vai estragar os alimentos que eu comprei. Você pode, por favor, voltar a funcionar. E eu prometo para você que o primeiro dinheiro que entrar, eu vou arrumar você. Fih, Eu saí da cozinha quando eu voltei. E fui dormir, na verdade. Era a noite. Quando eu voltei, a geladeira, pan, funcionando. Só que eu falei assim, né? O primeiro dinheiro que entrar, eu vou arrumar você. O dia que eu recebi o dinheiro, a geladeira quebrou. De novo. Só que aquele dinheiro que eu recebi, se ela não tivesse quebrado de novo, eu ia ter outras prioridades. Não ia olhar para a geladeira. Porque eu não tinha dinheiro sobrando. Era o dinheiro que entrar. Não era o dinheiro que sobrar. Nunca sobra. Nunca sobrava nada. Então eu já sabia de lei de atração. Eu já sabia de um tudo. Mas eu não praticava. Praticava. Mas praticava muito pouco. E vivi essa vida de Michael Thomas. Quando um belo dia eu olhei para isso e falei, que merda que é essa? Porque se a vida for só isso, eu não escolho mais. Foi um momento que eu falei, eu não escolho mais. Mas eu já passei por dois momentos de não querer estar aqui. E este foi o primeiro. E o segundo a gente vai passar nessa jornada. Até que chegou um ser que me mostrou que tinha um propósito algum aqui. Mas o momento que você recebe o chamado, é esse momento que você olha para a sua vida e fala, isso não faz nenhum sentido. Não importa em que nível você tem, você está hoje de conhecimento espiritual, de conhecimento de física quântica, de conhecimento de que você é o criador da sua realidade, não importa. Porque eu sei que em algum ponto da sua vida tem um lugar que você fala, isso não faz sentido. Eu não consigo mais viver desta forma. Eu não escolho mais isso. Porque o chamado ele é interno. Toda insatisfação é um chamado para a mudança. Pergunta número um. Em quantas áreas da sua vida você está insatisfeito? Quantas insatisfações você tem na sua vida hoje? Toda insatisfação é um convite para a mudança. É um chamado da sua alma, pedindo mais de você. Mais de você. Só que eu tenho outra pergunta. Há quanto tempo você já recebeu este chamado para a mudança e a transformação e está agora negando o chamado e sendo o rebelde. Dentro da jornada do herói do marketing é assim. O homem comum, o chamado, a recusa ao chamado. O rebelde recusando o chamado. O quanto você já recebeu o chamado para parar de viver numa realidade tridimensional. Quantos de vocês já estudaram o suficiente? Vocês adoram falar. Os arcturianos, os pleiadianos, as porraiana toda. Mas não vivem. Não vivem o que vocês aprendem. Adoram fazer terapia, cursos. Quantos cursos você já fez de tudo na vida? Mas não põe em prática aquilo que você aprende. 100%. Por que eu estou falando isso? Porque você vai lá, você aprende, você testa 15 dias e larga a coisa de lado. Verdade ou não é? Faz cabecinha. Eu sei. É verdade. Eu fazia isso. E eu tombo nisso. Mas eu caio e levanto cada vez mais rápido. Porque essa semana eu caí e levantei. Caí e levantei numa vida que eu disse que eu não escolhia mais pra mim. Fiquei três dias nela. Saí fora já. Quatro. Adora postar uns namastê? Mas não sai porra nenhuma. Então, dentro da jornada, este é o rebelde. A recusa. Você está recusando o chamado. Simplesmente. Aceita, para. Aceita, para. O bobo rebelde. O bobo rebelde. Mas, você já reparou que a hora que você de verdade vai começar esta jornada é num momento de caos total? Quantas vezes você já passou por esta jornada na sua vida? Por quantas vezes você recebe o chamado? Você não vai. De repente, acontece um vucu-vucu na sua vida que você tem que ir. No Michael Thomas, o que que aconteceu? Qual que foi a coisa que aconteceu? O bandido. Entrou na casa dele. Pala na cabeça dele. Ali, ele desacordou ali, foi para o hospital e tudo começou a acontecer. Quantas pessoas vocês veem ou já viram ou ouviram falar que tem as experiências pós-morte, que sofrem acidentes e que depois retornam uma pessoa completamente diferente? Quantas pessoas, e talvez você seja uma delas em algum lugar, em algum nível, passaram por uma grande desilusão amorosa, mas tão grande, que ali mudou tudo. Quantas pessoas você já viu, ou pode ser, você passou por uma falência financeira gigantesca. E ali mudou tudo. Quantas pessoas, e aqui eu sei que tem uma, passa por um desafio dentro de casa, que é o processo da outra pessoa e você tá junto pra poder ajudar. Uma pessoa que precisa 100% de você. A saúde debilitada. E ali muda tudo. Muda toda a sua vida, muda toda a sua trajetória, muda todo o seu comportamento. Quantas pessoas criam doenças no corpo, e a partir disso tudo muda. Já reparou que é assim que funciona? Porque você se nega, 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 até que chega uma hora, meu amor, que a fila anda. E aí, eu diria, inclusive, que você mesmo, num outro nível de consciência, que aqui você não tem, cria esse próprio caos pra que você se mova. Porque no comodismo e na sua zona de conforto desconfortável, você não vai se mover. Portanto, você cria o teu próprio caos. E independente, viu, Gabi, se o outro faz parte disso. Criam juntos, cada um dentro daquilo que requer. Aí você diz aqui, a vida vai te convidar? Não, você mesmo se convida. É você que se convida pro caos. Porque tua realidade é criada por você, São Tomé. Quer você queira acreditar nisso ou não. Viu, Thomas? É a parte Thomas, do Michael. É você que se convida. Em algum nível, você cria tudo isso. Aí chega uma hora, o bobo rebelde, que daí você colocou uma situação na sua vida que não tem mais como você negar o chamado. Essa é a hora que você se joga. Esta é a hora que você se torna o bobo. Não o bobo rebelde, mas o bobo. Pra quem conhece as cartas do tarô, temos o bobo. O bobo é aquele que confia. O bobo é aquele que continua confiando, independente das circunstâncias externas. O bobo é aquele que tem um coração ensinável. E não só um coração ensinável, mas é aquele também que se permite se jogar na experiência daquilo que aprendeu, ou simplesmente se joga na experiência e se permite aprender na experiência. O bobo é aquele que tem a vida leve. Fácil? Não sei. Mas leve. Porque ele simplesmente se permite fluir. Este é o momento que você aceita o chamado. E quando você aceita o chamado, você vai iniciar uma jornada. A jornada de volta pra casa. Por favor, escreva aqui no chat pra mim que casa é essa que você está voltando. O que significa para você voltar para casa. Bota aqui, meus amores. O que é que significa para você voltar para casa. Vamos lá. Vamos lá. Você pode olhar para isso também e perceber assim, como é que eu vou me sentir quando eu estiver de volta. na minha casa, quando eu estiver em casa. Como eu penso que eu vou me sentir quando eu estiver em casa? A Edna está falando, ir para dentro de mim, tá? Mas quando eu for, então a casa é dentro de mim. Então, eu vou me sentir, aí Cláudia, liberdade. aqui a Ju está falando. Voltar a ser a energia de ação, criação e facilidade que eu era. Ok? Eu vou agir na facilidade, com confiança. Porque criação e ação com facilidade é confiança, autoconfiança. Então, eu escolho me sentir uma pessoa mais autoconfiante. E quando eu for essa pessoa mais autoconfiante e criar com leveza, esta é a casa para mim. Esta é a casa. A Elaine está aqui dizendo, voltar para a matriz divina, a fonte divina amada. Como seria você reconhecer que sua casa é aqui? Onde sua alma está se experienciando neste exato momento. E o quanto desta fonte divina, e o quanto desta matriz divina você pode trazer para a sua vida agora? Ao invés de esperar virar purpurina para ir para a fonte divina. Porque o que estamos sendo chamados e requeridos neste momento é trazer e colocar este céu, esta fonte criativa na terra. E ser a fonte criativa manifestada na terra. Entendi. O quanto isso ressona com você ou é verdadeiro para você e para vocês? Voltar para a essência, olhar para dentro e se reencontrar novamente. Voltar para mim mesma, voltando a ser eu, me reconhecer de volta com a alegria que sou. Encontrar comigo mesma. Voltar para mim e ser mais leve. Kátia, o que que tu tá fazendo aí que não tá aqui? Peguei uma fora do rolê. Usar a força que me foi dada. Kelly, pra mim, isso até hoje não mudou. Pra mim aqui, não meu lugar. Chorei quando ele encontrou com o anjo. Vou sentir confiança, alegria, diversão, felicidade, facilidade. Reconhecer todo o meu poder que venho rejeitando. Liberdade. Nós não vamos entrar neste capítulo hoje porque este capítulo é o exato que ele encontra o anjo. Ele vai encontrar o anjo. Mas lá, Michael Thomas fala assim, o anjo diz pra ele assim, Michael, o que é que você quer? E ele diz, eu quero ser como tu. Eu quero ser como você. Eu quero voltar para casa. Que é basicamente o que a lindeza aqui falou. Voltar pra fonte. Olhando e imaginando que casa é voltar ali, derreter na fonte criativa. Não sei de verdade se isso um dia vai acontecer. Mas Michael Thomas olhava o anjo e falava, eu quero ser como você. Porque pra ele, era ser aquela, aquela pureza, aquela beleza. E ter a sensação que ele tinha naquele lugar que ele se encontrava naquele momento conversando com aquele anjo. Que era uma sensação de leveza. de paz, de luz. E ali era a casa pra ele. E o anjo pergunta, o que que é voltar para a casa? O que que é o lar pra você? E aí ele começa a dizer algumas coisas. É um lugar onde eu amo e sou amado. É um lugar onde eu sinto que a minha existência e que a minha vida tem algum propósito. Que eu sirvo pra alguma coisa. É um lugar onde eu não tenho que me preocupar com contas para pagar ou com dinheiro. é um lugar onde eu sou feliz. E muitas outras coisas que Michael vai falando depois eu vou trazer pra vocês aqui. Esta é a casa pro Michael Thomas. Esta é a casa. Então, meus amores, a partir de agora, o que eu quero que vocês façam é o seguinte, neste primeiro encontro. Eu quero que vocês comecem a ficar presentes com as suas insatisfações. Eu vou aqui dar 15 minutos pra que você olhe pra essas áreas da sua vida. o seu trabalho. A sua relação amorosa, se você tem uma ou se você está em busca de uma ou se... Enfim. A sua relação amorosa, afetiva. Suas relações como um todo, né? Ou relações familiares. financeira. É o trabalho, as finanças, o dinheiro. Como é que é a tua relação com o dinheiro. e olhar para as suas feridas emocionais. Quantas feridas emocionais você tem aberta e continua sangrando? e pior, sangrando em cima das pessoas. Para quem for no sua voz no mundo, a pegada vai ser forte em torno disso. Porque você mantém feridas, mantém feridas abertas, feridas que sangram e você sai sangrando essas feridas em cima das pessoas. Enquanto você sangra em cima das pessoas, você não pode viver esta vida de confiança, de liberdade, de alegria, de diversão. E tenho mais uma pergunta. Quantas pessoas você mantém na sua vida que estão sangrando as feridas delas em cima de você? Olha para a história do Michael Thomas. Será que o Michael Thomas sangrava em cima da Shirley? A dor de ter perdido o pai e a mãe? A dor de viver sozinho? E agora sangrar esta ferida e exigir de uma pessoa que cuide dele igual a mãe cuidaria? Isso é sangrar em cima das pessoas. Sangrar em cima das pessoas é aquela ferida que você mantém aberta porque o teu pai ou a tua mãe mandou você calar a boca, falou para você que você não servia para nada, como eu ouvi esses dias num atendimento individual que eu fiz aqui, a pessoa falou, a minha avó falava para mim que eu não servia nem para lavar a louça, que eu era uma inútil. Isso machucou você, isso feriu você, esta ferida ainda está aberta e você sangra nas pessoas no momento que você fica pedindo para elas olharem para você, para elas reconhecerem você, no momento que você fica tentando provar para si mesmo e para o mundo que você serve para alguma coisa. Só que você nunca consegue fazer isso. Aí você se esconde para ver se alguém te procura e sente a sua falta. Para ver se você serve para alguma coisa ou se você faz falta na vida de alguém. Porque você tem uma ferida aberta em você chamada rejeição. Porque você foi rejeitado e está sangrando, sangrando, sangrando em cima das pessoas, sangrando em cima do dinheiro, sangrando em cima do teu profissional, sangrando em cima de todas as relações que compõem a sua vida. Quantas feridas você tem aberta e sangrando em cima das pessoas? Enquanto você sangra, você não vive. Enquanto as pessoas estão sangrando em cima de você, que te geram insatisfação com a vida, insatisfação nas relações, insatisfação com as suas finanças, insatisfação com a sua moradia e o teu corpo, e o teu corpo, o quanto você está satisfeito com o teu corpo? O quanto você percebe o teu corpo nutrido, o teu corpo cheio de energia, cheio de disposição, um corpo forte, abrigando uma alma forte? Ou você está dizendo que você quer ser uma alma forte, mas não olha para um corpo e ter um corpo extremamente fraco, debilitado? Como é que você está cuidando do seu corpo? Está fazendo igual o Michael Thomas? Economizando no corpo? então, 15 minutos para que vocês olhem para isso, certo? Porque este primeiro encontro eu quero que vocês entendam onde eu estou, em quais áreas eu tenho um nível de insatisfação ainda, porque depois durante toda essa jornada você tem um ponto que você sabe que é uma ferida para fechar, para secatrizar, é olhar para onde você está, entende? E definitivamente parar de negar o chamado. Então, eu vou dar 15 minutos para vocês, daí eu volto e eu vou abrir para que alguns de vocês tragam. Algo para contribuir aqui, para que eu possa contribuir com você neste momento, seja para ter mais clareza, seja para o que for, certo? 15 minutos, então agora são 11h15, 11h30, eu abro aqui de novo, combinado? Bora lá, trabalho, relações, onde você mora, suas feridas, como é que você está cuidando do teu corpo, das suas finanças, vá olhando para todas essas áreas da sua vida. Vou pausar. voltei. Voltei. Então, nossa jornada vai ser longa e eu escolho que ela seja profunda e transformadora. Então, olhar para as nossas dores normalmente não é divertido, não. não é nada divertido. Quando você olha para elas, quando você começa a olhar para as suas insatisfações, já vem uma energia densa, uma energia pesada. E isso é a mentira que você está vivendo, porque a tua vida é muito maior do que isso. Esta é a mentira que você está escolhendo viver nessa realidade mentirosa que você criou para você, que você comprou de um sistema, entende? Que te mantém aprisionado neste lugar. Mas, você tem que saber que você tem livre arbítrio, ou seja, livre escolha. E somente a partir do momento que você se tornar autoconsciente, que você se conhecer o suficiente, é que você vai poder de verdade exercer esta liberdade de escolha. Porque enquanto você se nega a olhar para aquilo que não funciona mais na sua vida, a olhar para as suas insatisfações, a olhar para as suas sombras, que é aquilo tudo que você rejeita sobre si mesmo. Enquanto você se nega para esse lugar, você está se mantendo dentro de uma prisão. Porque toda essa realidade vai usar disso para controlar você, para manipular você, para te levar para onde eles querem. Entende? E você está aí na manada. Maria vai com as outras. E somente quando você se tornar autoconsciente é que você terá o poder de exercer o seu livre arbítrio, ou seja, a sua livre escolha. E este é o momento que você aceita o chamado. O chamado é para exercer a tua livre escolha, a tua liberdade. É um chamado para a liberdade de ser. Entende? Então, a soreta dizendo, olhar para dentro dá a sensação de incapacidade e incompetência. Sim. Mas isso é uma mentira. Porque eu quero que você já fique presente, tudo que é pesado, contraído, é mentira, é mentira que você está escolhendo viver. você não é incapaz, você não é impotente, você não é vítima, você não é nada disso, nada disso. Mas você está escolhendo isso com a liberdade de escolha que você tem e você escolhe isso porque você não escolhe olhar para si mesmo. Você só vai saber diferenciar as coisas a partir do momento que você transitar entre dois mundos. Talvez você nunca tenha transitado por outro mundo. Um mundo que você é capaz, um mundo em que você se olha e se vê e se reconhece como muito competente. Um mundo que você se olha agindo e caminhando livremente, leve, criando mais nessa realidade, parar de escolher menos, pare de escolher menos, mas você só vai saber diferenciar isso a hora que você transitar. Este mundo que eu estou pedindo para vocês olharem agora é muito conhecido para você. O convite agora é para a gente começar a transitar em outros mundos e outras realidades. E você vai cair de volta nesse mundo que você está agora? Reconheça ele. Porque a hora que você cair nele, você vai olhar e falar peraí eu estou naquele mundo lá de novo porque tua mente puxa. É um espectro, já leram parte do livro? O espectro que vai seguindo o Michael Thomas é o teu eu inferior. O teu eu inferior é incapaz, o teu eu inferior é impotente, o teu eu inferior é vítima. E ele vai continuar te seguindo por um bom tempo. E todas as vezes se você tem consciência desse seu eu inferior, você tem consciência do teu eu superior, um eu mais elevado, e não estou falando eu superior, o superiorzão, que a gente vai falar dele também, mas de como é um humano mais elevado, se você tem essa consciência, quando o seu eu superior começa a te perseguir, você vai conseguir sair disso muito rapidamente, muito rapidamente, percebe isso? Então, eu quero dar oportunidade para vocês falarem agora, quem gostaria de falar comigo, a Cecília, vamos lá meu amor, pode abrir seu microfone, não está abrindo? Deixa eu ver aqui, abriu, 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 vocês conseguem me ouvir? Sim, estou conseguindo, Marla, bom dia, bom dia, não sei o que você está esperando a gente falar, mas, eu estava aqui analisando as minhas feridas, e aí eu vi que uma delas é o medo de me expor, de ser criticada, e eu até achei interessante, quando você pediu para a gente escrever no chat, o que a gente achava, o que a gente queria, aí eu falei, nossa, e agora? Eu tenho essa dificuldade de escolher, de me colocar, até de fazer essas escolhas, e eu fiquei nesse pensamento, eu falei, eu vou escrever no chat, e se ela ler e não for o que ela está querendo, e ela começar a falar alguma coisa, e aí eu escrevi, e aí foi até interessante que a minha você não leu, e eu falei assim, nossa, que bom, mas depois eu pensei, eu falei, de novo eu estou me escondendo, de novo eu estou me escondendo, tanto, que ela nem conseguiu ler a minha, você lê de cima e você lê de baixo, eu falei, nossa, me deu um alívio, aí depois a hora que você fala assim, eu vou chamar alguém para falar, eu falei, ai, Deus me livre, eu vou fechar minha câmera, aí agora voltou, eu falei assim, não, eu não posso, eu preciso falar, eu quero ser a primeira a falar, que é porque essa coisa, né, de não, de desagradar, de não poder estar aqui, né, que volta às vezes, que a gente vai trabalhando e que ela vai voltando nessas pequenas coisas e que ela vem nessa, nesse medo de escolher, né, mas veja bem, Cecília, o medo de se expor, ele vem acompanhado com o medo da rejeição, certo? Com o medo da rejeição, eu me exponho e aí vai que eu não falo o que ela quer e ela me rejeita ou me dá uma lapada ou sei lá o que, porque é só explicando aqui, não tem, eu quero só ouvir vocês, mas nada, como eu estou ouvindo a Cecília agora. Então, você já fez a sua voz, o quanto dessa rejeição você acessou lá? É, é uma rejeição forte que é o medo de morrer. é como se eu, se eu aparecesse, assim, se eu tiver essa, se eu me mostrar e não for o que as pessoas querem, eu me vejo como uma criança ali que não vai ter o cuidado e que eu vou morrer. E isso diminui muito, mas volta, né, eu vejo que volta nessas pequenas coisinhas, assim, que é uma coisa que, que agora volta em outro, assim, com outra característica, né? Você, pelo menos nesse momento, você já tem uma grande consciência disso, tipo, uma criança que tem medo de morrer, mas o que que é esse morrer? É morrer, morrer mesmo, fisicamente, ou é a morte de quê? Eu acho que é morrer, que é aquela história do não poder existir, né? Não poder existir. Não tá aqui, então você não, então, é como se eu já estivesse recebendo um favor, né, de poder estar aqui, sendo que eu não posso, mas eu estou. Então, fica essa dualidade. ela vem agora com outra cara, vamos dizer assim, ela vai aparecendo em outras coisas, que agora é essa falta de não poder escolher, que agora não é mais que eu não posso existir, agora eu já tenho isso mais claro. Você já existe. Eu já existo e eu já tenho isso aqui. Agora é, tudo bem, você existe, mas você não escolhe muito, porque você já está aí. Tipo, cala a boca, que tipo assim, fica quieta, que já está de bom tamanho. É, tipo, então não escolhe muito, você já está podendo ficar aqui. Mas eu falei, não, eu quero escolher, eu quero falar o que eu quiser, isso. Não importa se vai agradar ou não, né, tipo, eu quero poder escolher e eu quero ter essa força de manter, mesmo que as outras pessoas falem que não era exatamente o que elas estavam esperando ouvir. Então, deixa eu te falar, você já está aqui na comunidade há quanto tempo? Eu entrei essa semana. Ah, foi, tá bom. Então, tá bom. Então, eu não tive a oportunidade ainda de te ver por aqui, porque eu já ia falar, cara, tu tem uma habilidade, tão grande de se tornar invisível que eu ainda não tinha te visto aqui. Não é a primeira vez que eu vi. Certo. Observem, né, todos, o movimento de criação de realidade. A Cecília, ela, ela não tinha o direito de existir, então lá no sua voz ela entendeu que sim, ela pode existir e que ela existe. Entende? mas ainda tem camadas nisso dizendo pra ela, tipo, olha, cala a boca, fica quieta no teu canto porque você já está existindo, mas vê se não aparece demais, vê se não se mostra demais, entende? E aí percebe que, eu tenho certeza que isso aqui, de eu não ter visto a mensagem dela, é só um detalhe de tudo que acontece na sua vida, do quanto você se torna invisível pras pessoas, o quanto você se torna invisível nas situações, entende? Pra que você não seja julgada, não seja condenada. Você está assistindo a coisa lá do, da coitadolândia? Estou. Lembra da nossa ferramenta Eu Não Brigo Mais Comigo? Está tudo aqui na comunidade, pra quem não assistiu está todas as gravações aqui pra vocês, tá? Eu Não Brigo Mais Comigo? É abraçar essa escuridão. Essa menina, criança, ferida, que tem medo de morrer porque achou que não tinha o direito de existir. Porque, de alguma forma, você vivenciou algumas coisas que possivelmente você observou isso na sua voz do mundo, de repente, com uma interação com seus pais, ou na sua gestação, ou até mesmo antes disso, porque a gente vai bem mais, né? Longe do que isso. Entende? E é olhar pra esta parte de você que ainda está aprisionada neste lugar. Entende? Como se fosse realmente uma parte de você. Tem a Cecília aqui, a Cecília que é esse novo humano que está indo, transitando pra uma nova realidade, espiritualidade, mas existe o espectro, porque agora a gente pode até chamar de espectro, porque é o espectro que fica ali o tempo todo atrás do Michael Thomas. É o espectro que fica o tempo todo atrás da Cecília, que está dizendo, ei, que isso, que espiritualidade, que é isso que você está falando que você pode criar a sua vida. É claro que você não pode, você não pode nem escolher nada, larga de ser trouxa, você está acreditando nisso. É isso. Entende? É olhar pra esta parte e ser luz. É olhar pra esta parte sua como você olha pra você, uma criança, e como você olha pra uma criança e acolhe. É só uma criança. É só uma criança. Você rejeitar essa parte sua é o que você está esperando que o mundo faça com você. Por isso você se esconde. Como seria você olhar pra essa parte sua real, fecha os seus olhos, olha pra ela e fala assim, ei, você existe, você tem o direito de existir e você tem o direito de escolher, eu estou vendo você. entende? E simplesmente dê pra essa parte sua aquilo que você espera do mundo. Você dá pra você. Você é o teu próprio pai e a tua própria mãe. Agora. É o caminho, é o começo. Certo? faz sentido? Vai fazer? E todos vocês com todos os espectros que estão perseguindo vocês. Gratidão por compartilhar. Pode ter certeza que esse seu compartilhar contribuiu com muita gente. Fala, Soraya. Vou liberar aqui, vai lá. Oi? Foi. Ok? Então, é... Nossa, é tanta coisa, mas você não está resumindo. Primeiro, eu comecei a ler o livro, eu ouvi, na verdade, o áudio bolso do Michael Thomas, E aí, já na primeira parte, eu falei, caramba, né? Essa sou eu, tipo, eu não sei. sempre fazendo ali no automático e no todo dia e vamos fazer conforme a manada mesmo, né? E... E aí, ao mesmo tempo, eu ouvindo, pensando assim, eu falei, caramba, como seria receber isso, né? Tipo, no caso dele, ele teve essa visita do ladrão ali e pôde ter toda essa experiência. Eu comecei a ouvir o experimento e eu já estou no quarto, né? Porque é super empolgante ouvir, né? E aí, já me entra, assim, é tanta coisa, sabe? Que vai chegando e vai dando aquela vontade, aquele sentimento de, tipo, engolir tudo e depois, caramba, quero comer mais isso, beber mais isso, assim, sabe? e, ao mesmo tempo, quando eu olho, isso, esses sentimentos são os que estão dentro de mim, mas não são os que eu estou ainda expondo e colocando pra fora. Sendo. Então, é assim, é quando, é aquilo que eu coloquei nesse pé, ou eu me olhar no espelho e falar, ô, eu sou aqui, eu quero ir pra fora, me deixa sair, abra a porta, abra a porta, mas, peraí, já vem alguém, fecha a cortininha, esse eu mesmo, esse alguém, esse eu mesmo, né? que fecha a cortininha e fala, opa, segura a onda aí, que é como ela tava falando ali, você não pode aparecer, você não pode fazer isso, você não pode falar, você não pode reclamar, você não pode... Então, assim, é muito, ao mesmo tempo, é muito transformador, mas é muito desafiador também. Porque é, é assim, envolve muito o que eu sinto e acho que esse sentimento, embora eu tenha usado muito, eu não brinco mais comigo, eu me pego, no começo foi mais, difícil, mas agora, eu sou muito no automático, assim, eu me pego, eu falei alguma coisa, eu fui chorar, mas por que você... Opa, peraí, eu não brinco mais comigo, né? Então, esteja fazendo isso, mas ao mesmo tempo, vem muito o sentimento de julgamento, assim, e ele é muito grande. Claro, se eu penso, né, isso é uma vida inteira com esse sentimento, ele não vai sair da noite pro dia, mas é um sentimento, eu acho que é o pior de todos, assim, é um estudo de tudo, de todos, pra mim, no momento, tem sido esse sentimento, esse sentimento de julgamento que, embora eu tenha tentado muito pra, mas ainda é o que mas o julgamento também é uma expressão da rejeição, porque ser julgada é igual ser rejeitada. Ser julgada significa, eu vou colocar aqui aquilo que penso e sinto, vou agir da forma que é relevante pra mim e faz parte de mim, da minha verdade, que eu tenho a sensação que você nem reconhece qual é essa sua verdade. eu tenho essa sensação, mas eu vou aqui pelo menos o que eu consigo ver, entende? O que me faz feliz, então a minha verdade pode ser aquilo que me traz alegria num momento onde eu não tenho total clareza e autoconhecimento suficiente pra reconhecer as minhas verdades, mas se eu fizer isso, as pessoas podem me julgar, aí julgar é assim, que besteira é essa que você tá fazendo? Nossa, mas que bobeira, como isso é bobo, sabe? Isso daí tá errado, isso aí tipo assim, entendeu? E aí, a partir do momento que a pessoa faz isso, é o que? Rejeição. Você vem pra sua voz? Não. Não vem pra sua voz? Não vem pra sua voz? Não vem pra sua voz? Deveria. Aí. Entende? Sabe essa coisa de você então olhar pra essa parte sua? em que momento da minha jornada, tipo assim, da minha vida, eu fui rejeitada? Qual foi a primeira vez? Eu ensinei isso em uma das lives da coitada Holândia. Sabe? De olhar pra essa parte sua e é exatamente, a mesma coisa que eu acabei de falar aqui, tipo, se acolher e dar pra você aquilo que você tá esperando do mundo, porque você está esperando que o mundo te receba, que o mundo te acolha, que o mundo te veja, que o mundo te acolha, né? Porque ele não tá te recebendo. O mundo não te recebe. Mas você se recebe, Soraya? Muitas vezes não. Não. Então, a vida vai te dar exatamente aquilo que você se dá. o mundo vai te retribuir da mesma forma que você se retribui. O mundo vai te ver da mesma forma que você se vê. Como você se recebe, como você se retribui, como você se vê. Você tá esperando que o mundo faça por você aquilo que você não faz por você. Não vai fazer. O mundo é só um espelho pra refletir você. O que você quer ver refletido no espelho? Você quer olhar no espelho toda descabelada e quer que o espelho te mostre linda? Não. O espelho vai te mostrar toda descabelada. Quer se ver linda no espelho? Se olhe, veja-se toda descabelada e comece a arrumar os seus cabelos. E aí você vai, o espelho vai refletir você. Este é o mundo. Não tá gostando do que você tá vendo refletido? Arrume-se. Tá melhorando. Arrume-se. para você, por você, dê pra você aquilo que você está esperando do mundo e o mundo te retribui. Certo, meu amor? Vamos lá? Bom, que o negócio é lá. Fala, Lili. O negocinho foi ali. uma camadinha que você descortinou agora. Vai lá, coisa. Porque a coisa é, meus amores, não vai ter uma coisa mágica que vai te liberar de todas as camadas e você vai virar purpurina. São camadas. A coisa aqui é continue caminhando, continue avançando. Este é o nosso propósito. Eu não espero mais eu liberar todas as camadas de inconsciência, todas as camadas de dor, curar todas as feridas para caminhar. Porque é a historinha da pipoca. Entende? Você quer comer pipoca, tu vai ter que pegar o milho da pipoca, esquece micro-ondas, eu quero só na panela. Você vai ter que pegar o milho da pipoca, você vai ter que colocar uma panela no fogão, vai ter que colocar óleo ou sei lá o que que você quiser colocar ali e bota a pipoca lá. A questão é, eu preciso aquecer esta panela para as pipocas começarem a se transformar de milho para a pipoca. Ponto. Digamos que a pipoca transformada são suas crenças. Torô, pipoquinha é sua crença em qualquer coisa. Se você se mantém em cima do fogão com o fogo baixo ou com o fogo apagado, você pode colocar quanta pipoquinha você quiser ali dentro. Milho não vai se tornar pipoca. ou seja, você libera uma camada em si mesmo e você está parado no mesmo lugar e você tem medo de caminhar. Você nunca vai descobrir o que está te limitando com o fogo apagado. Nunca vai. Aqui na comunidade a gente trabalha cinco vozes. a voz da alma a primeira voz é essa que nós queremos a expressão nós queremos a expressão desta voz da alma das minhas capacidades das minhas habilidades é essa expressão que nós queremos e é ela que nós estamos calando. Depois a gente tem a voz das águas que é a alma éter a voz das águas que são as emoções o quanto nós também reprimimos esta voz as emoções elas podem ser muito poderosas na sua vida uma vez que você para de reprimi-las a voz do ar que é a mente a voz da terra que é o teu corpo e a voz do fogo que é a ação numa harmônica baixa dessas vozes emocional mental corporal entende? na harmônica baixa dessas vozes você elas só estão assim porque você precisa liberar mas não taca fogo não para ver se vai liberar não vai e aqui é ação é movimento portanto quando você se move você está movendo o fogo o fogo é ação moveu pipocou medo da rejeição eu já tinha liberado eu já entendi que eu poderia existir mas agora eu caminhei um pouco mais e aí veio uma outra coisa e falou assim não peraí você não pode você já existe pra que você quer ainda querer escolher fica quieta no teu canto outra camada outra pipoquinha que estourou porque moveu agora você olha pra essa pipoca engole ela integra integra e continue caminhando continue se movendo você vai dar mais alguns passos vai vir outra coisa olha integra continua caminhando vai vir outra coisa olha integra e é assim que você cresce lindo ser pare de esperar liberar tudo para caminhar pois você só vai liberar na jornada você você só vai ter e entender e trazer à tona aquilo que te limita quando o espectro olha e fala assim meu Deus ela está indo longe demais deixa eu aparecer porque aquilo está escondido por debaixo por debaixo por debaixo não tem necessidade disso vir à tona se você não está fazendo nada para confrontar isso a coisa só vem à tona a partir do momento que você se joga e confronta aí vai ver peraí não não vai não vai não vai e é exatamente assim que o sistema quer que você fique parado vivendo como uma máquina de xerox repetindo tudo o tempo todo todo dia fazendo as mesmas ações como um bando de robô entendeu amorzinho sem nenhum propósito era exatamente assim a vida do Michael Thomas é assim que o sistema te mantém aprisionado numa prisão que está com as portas abertas que é só você sair então se você conseguir olhar para essas coisas que vêm em você e ir soltando e caminhando soltando e caminhando você vai ver onde você vai parar daqui sete semanas gratidão o nosso foi muito bom muito bom que bom que eu falei que bom que você falou que bom que a Cecília falou e deixa eu ler aqui a Isolete olá para todos estou com a câmera desligada pois aqui ainda é cedo tenho um mantra maravilhoso nessas situações que veio em minha consciência pois também estou trabalhando a gordura do meu corpo acumulada durante anos quando eu fui acumulando dentro de mim momentos desafiadores onde eu antigamente não conseguia lidar e ao trabalhar isso veio o mantra meu corpo é o reflexo da minha consciência universo atualiza desde dois dias que comecei a fazer isso parece que minha gordura isso isto parece que minha gordura está literalmente saindo já vejo o efeito e eu estou indo muitas vezes no banheiro como pode melhorar maravilhoso universo atualiza olha eu não estou querendo mudar o seu mantra e você faz ele exatamente como você fez e está funcionando eu só não pediria o universo eu poderia eu pediria para a minha estrutura celular para as minhas células atualizem células amada meu corpo é um reflexo da minha consciência corpo atualiza porque a minha consciência já está muito maior do que o que esse corpo se apresenta do que como esse corpo se mostra meu corpo é o reflexo da minha consciência corpo atualiza fala sebastiana peraí vocês estão todas travadas a priscílio ela nem está aqui essa rosa pronto gostei da frase vamos tacar fogo não taca fogo não para ver é não taca fogo não para ver não taca fogo não está sendo assim o meu momento aqui agora eu fiquei aqui observando e eu vi a questão do meu automático nas feridas emocionais inclusive a toda preparação para a ida para a participação da sua voz no mundo eu cheguei a sonhar sonhar e vi os espectros falando para mim assim eu sonhando os espectros aparecendo falando assim está pensando que vai ser fácil está pensando que vai ser fácil e eu sei que eu estou bem na presença porque no sonho eu disse vocês não têm mais autorização toda a minha participação em nada eu vou e aí eu observei assim foi todo um um automático assim a vida inteira na espera de uma autorização para fazer alguma coisa se a minha mãe não autorizasse então eu não ia e eu ficava então naquela naquela situação de uma espera uma esperança ou um mundo paralelo eu criava então era tudo e era tudo espécie que estão aí ainda que eu estou olhando para eles com muita dedicação sim por mim pelo meu lado Michael né pelo meu lado Michael eu estou presente mais do meu lado Michael e quando eu olho eles vão aparecer mesmo então eu sou muito graça por estar aqui nesse momento pela minha vida pela vida de vocês porque para mim está muito claro eu sei que eu vou receber de vocês que é lilar de coisas assim maravilhosas eu sei que eu vou receber se joga se joga se permite não trava nada que daí você você vai receber muito de si mesmo exatamente com a sua condução porque às vezes a gente pensa que também sozinha nós já já limpamos essas coisas e às vezes ainda não mas são camadas são camadas e eu não estou aí eu o que eu coloquei aqui eu escrevi várias coisas os momentos de surto né que a gente dá os momentos de surto não aceito mais isso então isso são momentos que acontece várias vezes na vida da gente o momento em que eu deixei o emprego saído do CLP foi assim muito bom pra mim eu ter tido aquela coragem de fazer o filme naquele momento pronto agora sempre está aparecendo o álbum mas é essa confiança eu gosto muito dessa dessa jornada eu gosto muito mesmo eu sei que eu sei que estou voltando para cá vamos profundo nela então gratidão amada e a gente se vê sexta-feira pra eu te amassar eu amo gratidão então é isso meus amores só mais uma fala da própria Sebastiana aqui né porque me veio uma memória até inclusive eu vejo você pela sua fala e veio a Sol que é a filha da Rose a sua mãe falava tipo sei lá qualquer coisa que tipo isso não é possível né Sebastiana e você vivia num mundo paralelo então eu criei pra mim um mundo paralelo né pra pra poder viver mas nunca atualizou esse mundo paralelo porque não tinha autorização eu me lembrei da Sol só porque a Sol tem uma um movimento assim quando o externo pra ela tá muito desafiador ela fecha o olho e vem pra dentro tipo pra mais pro instinto de autoproteção do que no paralelo mas a ideia é quantos de vocês ainda estão vivendo numa realidade paralela até mesmo dentro do rolê da criação de realidades né eu escolho uma realidade mais grandiosa pra mim aí fecha o olhinho se vê lá vivendo aquela realidade mas de verdade não se sentem autorizados a ter isso o quanto você o seu nível de permissão te permite ter isso que você vê numa realidade numa linha de tempo construída por você como é que tá o seu nível de permissão pra receber isso de autorização tá esperando autorização de quem de quem se você ter isso se você se permitir ter isso o que pode acontecer e quais são então as ações que você está fazendo que não te permite criar e materializar isso porque eu digo a voz do fogo é a uma todas são importantes todas trabalham em conjunto mas se não tiver o movimento a ação aqui nessa realidade material entre aspas nada acontece é materializar o céu na terra o que é que nem a menina falou na live é voltar pra fonte criativa criadora vai viver uma vida de frustração sempre porque sempre vai viver esperando voltar pra fonte de tudo que é e como seria eu pegar essa fonte criativa esse poder criativo que há em mim porque eu sou a própria fonte criativa não tem que voltar pra lugar nenhum eu sou ela onde eu estiver eu já estou na fonte a coisa é como eu manifesto isso na terra esse é o chamado como eu manifesto as potencialidades desta fonte criativa numa frequência elevada porque você pode manifestar numa baixa frequência também porque também é fonte criativa como eu manifesto essas coisas numa frequência elevada na terra porque daí você vai acessar essa realidade paralela que você criou aí pra você entende diferente mas vai requerer a tua ação a tua disposição de ser e agir certo então é isso na sol às vezes eu prefiro estar dormindo e sonhando pois nos sonhos eu me sentia mais livre e feliz hoje aos poucos estou conseguindo amar cada vez mais estar mais tempo acordada do que sonhando é isso e colocando isso acordada e não dormindo sair do automático exatamente então tá meus amores então finalizamos este encontro de hoje eu sei que vocês vão pegar a história que vocês vão ouvir que vocês não sei o que mas fique presente com o nosso momento aqui aqui porque é esse momento de cada etapa da jornada que nós vamos passar porque já viram que vai dar mais sete semanas porque eu não entrei em casa nenhuma entende a gente só olhou realmente pra isso então já entendeu que vai dar mais sete semanas aqui sete semanas meu amor é tempo suficiente pra você fazer uma revolução na sua vida o que você escolhe então olhe exatamente pro lugar que você está pras suas insatisfações eu sei que você olhou um pouquinho agora mas fique presente com cada uma delas e já usa a ferramenta eu não brigo mais comigo o que você vai fazer você não precisa limpar você não precisa liberar você não precisa nada você só precisa permitir que isso exista porque isso também é uma expressão da fonte uma expressão que você entendeu que você não escolhe mais replicar mas isso também é uma expressão então acolha-se acolha-se porque quanto mais você se rejeita mais essas coisas vão ficar atrás de você uma vez que você acolhe isso faz assim ó puf pode até estar lá mas você está acolhendo é como se o Michael Thomas abraçasse o espectro entende? mas continuasse caminhando como o Michael certo? o grupo vai ficar aberto um pouco agora pra que vocês possam compartilhar ou fazer perguntas eu fico presente lá com vocês por um tempo tá bom? então pra quem não teve vergonha de falar aqui pode falar lá se quiser ou colocar as percepções de vocês no nosso primeiro encontro tá bom meus amores eu amo vocês demais tenha um ótimo final de semana na sexta-feira eu vejo quem vai estar comigo no Só a Voz no Mundo se alguns de vocês aqui que ainda não escolheram Só a Voz no Mundo ainda dá tempo de chegar chama a Pri veja as condições lá pra vocês entende e vem ouve o chamado e se joga larga a mão de ser bobo rebelde larga a mão de ser bobo rebelde ali faz parte desse nosso rolê tá e daí sobre a semana que vem aí eu falo pra vocês lá no grupo também como vai ser tá deixa só alinhar certinho com a Nádia e se ela não puder fazer e eu não tiver outra pessoa fica sem encontro mas aí eu vou falar lá pra vocês tá bom combinado um ótimo final de semana eu amo vocês demais meus amores tchau